Fala, meus amores! Beleza? Sejam bem-vindos a mais um belo vídeo do nosso canal. Rebun6, Siege, Ranked, X-Box, Oma. Agora o bagulho vai ficar frenético. Pelo amor de Deus, cabrão. Então, já vai laicando no vídeo pra fortalecer cada vez mais. E compartilha pra dar aquela moral. Aqui, a galera que eu tô jogando junto. Gustavão. Sinistro. Tá o que? Escada? Tá escada. As duas escadas tem LED, hein? Tem uma torre aqui, velho. Ô, Thiago, eu botei mira aqui, ó. Pô, pai, já tem aqui na escada. Eu não LED já. Eu não LED a escada lá na frente. Não dá a cara não, senhor. Deixa ele ali. É Tati, é Tati. Tem Tati, hein? Tati Smith. Boa. Vou pro 30, adição. Será que tem palco? Não, Gustavo. Deixa, deixa. É teu pico daqui, vou. Tá bom, tá bom. Tá bom, tá bom. Eles quebraram quieto, viu? Da cara, não vindo quebraram quieto lá. Tá bom, tá bom. O que eu tô acionado? Eu pedi o cara. É, granada. Eu dou granada. Ô, moço, pode sair. Pode sair do trio. Eu tô marcando escada a costas. Tô marcando aqui a escada, hein? Troca comigo, fica aí, então. Tô aqui também. Se você morrer, eu fico um pouco. Ah, eu vou trocar. Vou tentar subir lá de novo. Tem cara com mira, hein, na arma. Tem escada, mano? Tem escada. Tem escada? Tem escada aqui, ó. Tem laser na arma, você quer dizer? Tem laser na arma. Tem laser na arma. Ah, mano. Tem drone na palco. Tem drone na palca aí. Será que que é isso aí, mano? Tá no teto, Cunha. Você tá lá em cima. Ah, é. Puxou aqui, puxou aqui. Puxou aqui, cadê que tá? Ah, eu vi o laser. Marca aí, marca aí, ô. Tem para lá em cima, mano. Primeiro andar. Pera aí, eu vou olhar cá, velho. Olha, quebraram todas as câmeras. Pera. Ô, Thiago, acho que não precisa olhar aí, não. Tem a câmera, velho. Essa é a única escada que tem. Tem pra nossa. Tem pra nossa. Volta a bomba, todo mundo. Volta a bomba. Tá aí, tá descendo. Tá descendo, Cunha. Volta a bomba. A câmera gosta de... A escada de dragão, eu olho. Pera, 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 pera. Silêncio, silêncio. Vai dar, vai dar bom, vai dar bom. Derrubei um. Derrubei um, derrubei um. Ah, tá lá, tá lá. Boa. Não, é pior que eu atirei no chão achando que é o que tava abaixado, mano. Eu morri pro Tati, errou meu. Eu preciso de um... Então, Sherlock, vai pelo fundo aqui, né? Eu tenho que ir lá pelo fundo. Lá no... Comente, miota, abri lá. Capitão, tem a sua direita, Capitão. Ali, ó. Ó, tô cobrindo. É aqui, ó. É o... É o... É o... É o... O... Porra, velho. Aí, tá todo mundo invertido. Pera aí, Capitão. Para ir atirar. Tá mirando aqui, viu? Fique esperto. Ele tá mirando. Tá pra direita. E, ó. Tem cara aqui, ó. Na principalzinha. Tá merda. Tem... Tem drone do Echo. Tá bom, tá bom. Deixa ele lá. Tá esquerda da Twitch. Tá mais pra esquerda. Cuidado, tem, irmãite. Abriu o sapão. Tem drone do Echo aí, hein? Ó. Tá aqui, ó... Ele tá aí, Capitão. Ele tá aí. Ó, tá aqui. Tá aí, hein? E ela, mano, barata. Tô procurando ele, Capitão. Falou essas aí. Você ganhou nada? Não é ele, Capitão? Tem que ser rápido. Procura, procura. Deixa eu ver se ele tá em cima do palco. Ai, merda. Tá onde? Tá onde? Focal, focal. Focal, aonde? É, o Yag é mesmo que tava aqui. Na escada. Nossa, já tá na escada já, filha da puta. Tá merda. Ah, meu coração. Levei Yag. Caraca, tinha dois ali, mano. Vai por trás, Capitão. Vai por trás. Tem mira, hein? Tem mira lá. Tem mira. Ó o tempo, ó o tempo. O Eko tá indo pra escada, hein? You must recover the danger. Ah, cacete. Nossa, o Eko tá me amadaço. A Mira foi chamar a atenção dele. Passa a cálculo, ó. Passa a cálculo. Vai por trás, vai por trás. É com a escada. É com a escada da frente e mira atrás da Mira. Ó. Vocês vão ter que entrar. Vai por trás ali. O Eko tá na escada. Ô, Capitão, você tem que ir, Capitão. Você tem que ir por aí, Capitão. Não é fingir. A Mira saiu, a Mira saiu. Vai por lá, vai por lá. Tem que pressurizar os dois caras dentro. Vai abaixar, vai para a ponta da água. Esquerda, para a esquerda. Que é isso, cara? Pega a gente surpresa. Boa, Capitão, boa. Boa, boa, mano. Boa. 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 Pega ela, pega ela. Da corvo, me. Da corvo. Planta, faz o plant. Planta, 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 planta. Não, não. Não dá cara, não dá cara. Planta, planta, planta. Não dá cara. Merda. Não vai dar não, cara. Não vai dar. Pode voltar. Não dá não, dá não. Não dá não. Não vai dar não. Não vai dar não. Pera, pera, pera. Calma, calma. Eu tenho o caldo da escada, eu tenho o caldo da escada. Eu tenho o caldo da escada. Joga um drone lá, velho. Eu tô olhando a escada, eu tô olhando a escada. Tô olhando a escada. Valeu, mano. Mano, nem ele sabe onde colocou, velho. Vim, cara, no teu prédio aqui. Matei. Boa. Boa. Nossa, cara, me acerta. Malcri, cuidado, no teu prédio. Vai entrar na porta que já tá aberto. Não tô vendo ninguém, pô. Tô na cama, alguém de frente, mano. Peraí, peraí, mano, peraí. Principal, principal. Boa. Boa. Boa, time. Que isso? Ah, tá cozinha. Cozinha, cozinha, cozinha. Twitch, cozinha. Não precisa rushar todo mundo. Boa. Tira. De onde? De onde? Nossa, ela tá... Pode ir, pode sair já. Mas é que ela tá tipo... Ela tá muito meada. Pode matei. Ela tá aí, ó. Calma, calma, calma. Calma, calma, calma. Tava muito conado. Ah, nem... Tá, para que não pegou. Boa. Perfeita. Ou se alguém puder, drona, mano. Calma, tem 1 minuto, time. Pra sair louco não. Pegar o defuse só. Vou dar pra cima. Ah, mano. Como, velho? Cadê esse mod? Foi horrível, ele deu as costas pra mim Foi tão fácil que eu tive que olhar Pro espelho da mira Cara, não é possível que ele tá me dando essa lambuja Ah, velho, da onde? Nossa, da onde, velho? Caraca, velho, é um monstro Tem que ter drone, mano Tem que ter tweet Nossa, velho Não, só aticei ele Fica ligeiro com o tweet, só Se ela assim, ela tweet, nós perde a play Tem cara vindo aqui já, hein Tem atrás, hein Só pôr na cara não Só pôr na cara não, Kaij Vou dar uma olhada a palco Tem Blackbird aqui atrás já, hein Tem, tem, tem Aqui atrás dele, embaixo Deixa eles Deixa eles, a gente marca aqui Tô sem tweet Ah, esse é na escada aí, mano Cuidado aí, Kaij Nossa, ela tá muito meada, Kaij Palco tem, palco tem Palco tem e a finca Finca, palco Só não deixa entrar Finca tem Ah, ó Tô pingando, é tempo real Aff, velho Tomei Cara, me dá couve, mano Dois na frente, dois atrás A finca é em cima, ó Calma, calma aí Vamos ver, vamos ver Vai pra trás, vai pra trás, Kaij Ah, 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 ó Qual que é o cojão, menino? Fica tava em cima, ó O sapão, hein Segura, segura, mano Tem pra nossa Tem esse cara Calma, calma Vamos ver o jogo Tá aí, tá aí Vai no espelho, vai no espelho, Kaij Segura, segura Não dá cara, não dá cara Não dá cara, não dá cara Com a mira dela, mano A mira dela, né Eu tinha que tentar matar, mano Calma, mano A ramp é nossa Foi mal, não Ó, tá ali, tá ali Tá na esquerda, tá na esquerda, palco Tá na tua esquerda Só fica parado agora no caso do moleque Boa, moleque Boa Tá na torre branca, tá desesperado Tá marcando janela, tempo real, deitado Deitado Caixa Vai, 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 vai Vai, vai Reto da cozinha 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 Merda Bora subir, bora subir Vai, vai, vai galera Tô sufocando ele no drone Vem Cozinha, tem cara na cozinha Drone Aí, ó Foi, passou Banheiro, banheiro Vai, galera Tá na ducha Só drone, pode deixar Vou dronar, peraí Tá no banheiro Tá na ducha Tá no banheiro Tem que ver onde é que tá esse C4 dele, cara Puta, tem uma mira Tem em cima da C4 aqui Tá bem em cima da porta, Gustavo Tá C4 Pra passar ali, ele vai estourar Ó, uma filha ali, ó Ó, o traseiro Tem que botar uma fila aqui Se pular, ele vai estourar C4 Aí é... Aham Abre pra mim que eu pego ele Ele não sabe que eu tô aqui Torre vermelha tem Torre vermelha tem Torre vermelha Dois 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 Boa Deitou ou levou? Não, eu deitei Galera, ó, tempo, hein Tá esquerda, esquerda, esquerda Se eu pular, ele vai estourar em mim Pula, não Pula que é C4 Nossa, levou mais dois C4 é do Ban Ai, ai, eu tomo Vou morrer O Ban está vivo Foco traseiro, hein Não Tava deitado Ah, agora desce Tem um monte de negrino Já era, perdendo Essa aí Essa não vai dar não Abre, abre aí, ô, sir Tenta fazer o root, velho Última chance, velho Fazer o root Caraca, eu tô achando que tá no chão, mano e aí e e e e e a e Escada 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 aí, pegaram, pegaram Tá quebrando Matou a lá, matou Sir, não vai, não vai, sir Tem a escada lá no fundo Termite lá na outra escada, hein Já foi, já peguei termite Pera, pera Suave Só direita, sir Não, não, volta Não, sir, você vai morrer, cara Calma, calma, calma Ela tá além da coisa ali, sir Ah, tá Direita Um minuto, hein Acho que melhor voltar a bomba, hein Ô, sir, tenta marcar mais esses escadas Bota, volta Esquerda, vai, 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 vai Tem escada? Ó, tem escada deitada aqui, ó Escada deitada Descubra, desceu Boa Boa Só segurar, só segurar Dei três tirinhos no pé dele Nossa, ó Única drone que tinha Ó, tá aqui no arame pra esquerda Vem, vem, vem É, vem É, vem É, é um deck verde Vem pro escudo Vai, sir, sobe a outra escada, sir Vai, pra trás, pra trás Vai, 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 vai Boa Boa Um minuto Tava fora, agachado Calma, que filho Só jogar na cautela Vou botar uma aqui, sir, pra você Ó, tem um indir aqui atrás Deita parar, sir Deita parar, sir Deita parar Tá deitado Tá na porta aí, ó Boa Ele vai correr Ele vai correr Só que ele tá agachado Foi pra esquerda Ele foi pra esquerda Ele foi pra esquerda Ele não apanhou, cara Só vem lá Não, ele tá na porta Boa Ó a mira Mataram aqui Mataram aqui, ó Tinha um aqui dentro, mano Não, eu não vi Tá deitado Tá deitado Ele vai aí, ele vai aí Ele vai aí Ele tá lá, ele tá lá Ele vai aí, ele vai aí Vai pingando, vai pingando Vai pingando, vai pingando Vai pingando É debaixo, debaixo Calma, sir Nossa, não pegou ele ainda Toma de ele Tá aí, meu irmão Tá aí, meu irmão Tá aí, meu irmão Não, não Ele meteu o pé, já Boa, sir Boa, sir Boa, sir Boa, sir Boa, sir Ele faz, mano Ele deve tá marcando defuse Ele deve tá marcando defuse aí Ô, Ribano, cuidado O defuser has been recovered Procura esse cara Desce, desce Boa, planta, faz o plant Vai planta, planta, planta Dá cover, dá cover, dá cover Dá cover Ah, dá cover, nego Dá cover, sir Eu tava inventando o inimigo Eu tava procurando o inimigo, caralho Vai, ruxa nele agora Vai, tem que ruxar, mano Você tem que plantar Boa, boa, boa Boa, boa Nunca critiquei, nunca duvidei Meu amigo, que ranqueada radiante Agora, hein, nego Meu Deus Então é isso daí, galera Eu vou ficando por aqui Se você curtiu esse conteúdo E quer ver mais Larga o dedaço no like E comenta aqui embaixo, valeu? Tamo junto Eu espero vocês no próximo vídeo E fui, meu brado